Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver Tá rápido, então cê tá piscando já sabe irmão, tá gravando Peraí, peraí Aí galerinha, cê tá piscando já sabe que tá gravando aí ó Ó os inscritos do canal, aí mano, é nóis tiozão É nóis, vou dar o colante tiozão, aí ó Tira aí É nóis Marca aí, ó lá mano, tira aí mano Divulga o meu canal lá, Bia, o vídeo, se inscreva Bia, é isso aí mano É isso aí, aí o colantinho aí mano Ô mano, eu tenho uma tua na minha bicicleta É meu mano Ô mano, valeu hein Falou, é nóis Ó, eu vou pôr o vidinho Ó, não corta a minha parte, não deixa aparecer no vídeo não Não, pode deixar Falou mano, é nóis Se inscreve no meu canal, Rafael Briga É nóis Tá começando agora Eu vou colocar Peraí, deixa eu fechar Não corta aí eu não, pelo amor de Deus Não, vou cortar não mano Peraí, só ver se gravou né Gravou Eu vou pôr amanhã no ar já hein Beleza É nóis É nóis, valeu rapaziada É isso aí Falou, ficou Deus Falou Falou velho Falou, um abraço pra vocês Obrigado aí Obrigado por acompanhar o canal lá Falou É tiozão A galerinha assistindo o canal Barberá de Pós-de-Cada Maluco Eu tô parado no farol O cara falou Você quer ir no Barberá? Eu falei É eu mesmo É tiozão Aí os corantins do Barberá de Pós-de-Cada Pra meninada Ai caraca mano Sem palavra tiozão Ó o reconhecimento da molecada E tirando foto E o caramba tiozão Eita A gente ser reconhecido pelo trabalho que a gente faz É a melhor coisa que tem Obrigado meu pai Obrigado por tudo senhor A ele lá em cima É tudo pra ele tio Ai caramba É nóis tiozão É nóis Posso perder esse vídeo Nem a pau tiozão É amanhã é nóis É nóis Obrigado galerinha Show Where are you now? I planet Under the sea Under the sea Where are you now?